Fala aí meus queridos e queridas, como vocês estão? Tudo sossegado, tudo tranquilo, de boa, essa sexta-feira maravilhosa, passar a noite jogando muito videogame, ou indo pra balada esquecendo o que aconteceu, enfim, como vocês estão? Espero que bem. Hoje nós vamos aqui voltar, ai meu Deus, eu tento ficar longe disso, mas Pokémon tá me trollando, velho, a Nintendo tá trollando nós, na verdade a Pokémon Company tá trollando nós, né, porque tá difícil, tá difícil, a gente tenta ficar na nossa, mas não dá, né? É, eu vou explicar aqui pra vocês uma treta muito tretosa que está ocorrendo com o Pokémon Sword and Shield, que basicamente, né, vão lançar Pokémons antigos, ai, que não estão no jogo, dentro de uma DLC de 120 reais aproximadamente. Vamos falar disso aqui e vou te explicar o porquê que a Pokémon Company, ai, mentiu bem gostoso na sua cara, né, sobre esses Pokémons, ai, antigos que não foram adicionados no jogo principal. Antes da gente começar a falar sobre essa tretosa desse tema, eu peço pra vocês se inscreverem no canal se você não é inscrito, e deixar o seu like pra ajudar, ai o vídeo vai chegar a mais pessoas, e, se quiserem me seguir lá no Instagram, sigam lá, que de vez em quando a gente faz sorteio, joga aqui de jogos lá, novos, pra você curtir e se deliciar, beleza? Então agora vambora falar disso aqui. Pois é, vocês estão ligados na treta que teve de Pokémon Sword and Shield, pouco antes do seu lançamento, né, em que os fãs ficaram muito raivosos com o jogo, os fãs criticaram o jogo mesmo depois dele ter lançado, pelo grande fato de que não teria mais todos os Pokémon dentro do jogo. Bem, somando ali com os Pokémon dessa geração nova, né, que é a geração de Galar, são ao todo aí mais ou menos 890 Pokémon, é muita, muita coisa, né, velho? E aí eles falaram que não lançaria, então a região de Galar, que é o Pokémon Sword and Shield, tem apenas 400 Pokémon, desses 400, tá mesclado aí os Pokémons novos, né, que foram feitos pra esse jogo, e Pokémons antigos, que são dos outros jogos. O grande problema disso, que fez muita gente reclamar, o principal fato era que, você não tinha acesso a esses Pokémon, então se você, sei lá, tem um Pokémon que você carrega com você, já há alguns anos, em algum jogo mais antigo da franquia, e você deu o azar dele não estar na Pokédex, desse Pokémon Sword and Shield, babou, você não vai poder transferir seu Pokémon, e ele vai ficar lá, né, pra sempre no seu joguinho antigo, só se você jogar o jogo antigo mesmo. Então esse negócio de pegar todos, né, o Pokémon, não tem todos os Pokémon, infelizmente. Isso aí deixou os fãs muito estressados na época, porque muitos fãs gostavam de levar seus Pokémon, tentar capturar todos os Pokémon, então nada de Pokémon antigo, quer dizer, nada de Pokémon, grande parte dos Pokémon antigos. Bem, o motivo de terem feito isso inicialmente, né, nas declarações, uma das declarações falava que era o fato de comportar os Pokémon num jogo, não ficaria tão dinâmico assim, não seria tão interessante colocar tanto Pokémon assim, visto que já estavam chegando aos mil Pokémon. Outra desculpa foi o fato das animações, dos moldes dos Pokémon que tinham totalmente sido refeitos pra esse jogo. Então teriam animações novas, teriam aí modificações no molde dos Pokémon, isso daí ficaria muito complicado, demandaria muito pra poder ser feito, e ofuscaria os outros Pokémon. Os Pokémon novos seriam ofuscados pelos Pokémon velhos. Engraçado que eles só pensaram nisso agora, né, nos outros jogos eles não pensavam que os Pokémon antigos podiam ofuscar os novos. A galera não aceitou, que até pra mim é uma desculpa meio esfarrapada mesmo, a galera não aceitou, e o hate continuou. O jogo saiu, a galera odiou o jogo, só que compraram do mesmo jeito, porque o Pokémon vendeu muito. O jogo tinha problemas ali, que parecia um jogo meio que apressado, principalmente na parte estética dele, o design ali das coisas, as texturas estavam feias, mal trabalhadas, as animações simplesmente não eram desculpa, porque as animações estavam muito feinhas também. Temos vídeos aí de fãs que mostram algumas animações que são horrendas do Pokémon. Então, né, foi meio que uma decepção aí pros fãs, mas que eles compraram e jogaram do mesmo jeito, e que ainda não se divertiram, porque o Pokémon mantém a mesma fórmula, o mesmo estilo ali, e se você se divertiu antes, dá pra se divertir com o novo, por mais que ele tenha esses problemas. Enfim, né, então o tempo passou aí, né, e teve aí, acho que foi ontem, foi ontem, a Pokémon Direct, e essa Pokémon Direct era um evento voltado apenas pra Pokémon. Tem a Nintendo Direct, que ela anuncia coisas da Nintendo, e aqui a gente teve um Pokémon Direct focado apenas em Pokémon. Entre uns desses anúncios foi o Pokémon Mystery Dungeon, que era um jogo novo, e anunciaram algo inédito pra Pokémon, que antes nunca teve, que era uma DLC paga. Pokémon sempre tinha aquele jogo que saía depois, né, tipo Pokémon Platinum. Agora não, eles mudaram e decidiram lançar duas DLCs aí, algo que nunca aconteceu antes na franquia. Foram anunciadas duas DLCs, The Islands of Armor e The Crown of Trundra. Uma vai sair em junho, e a outra vai sair lá pro final do ano. Essas duas DLCs aí, né, custa 30 dólares, arredondando aí pra português brasileiro, 120 reais mais ou menos, pelas duas DLCs, tá? Não é por cada DLC não. Então você paga uma vez 120 reais, você tem acesso a essas duas DLCs. Interessante, não é, não vejo como algo negativo, e eu sempre falei aqui, se um jogo vai bem, e você quer depois lançar uma DLC com mais conteúdo pros seus fãs, você lança, até porque DLC demanda tempo, mão de obra, projeto, então, acaba que DLC, pode ser algo aí, até bem-vindo, se for bem feito, não vejo problema. O problema, pra mim, é quando é uma DLC, pensada em já ser lançada, assim que o jogo sai. Por exemplo, os caras vão fazer o jogo, já estão fazendo uma DLC pra sair, entendeu? Esse é o principal problema, eu acho muito errado isso, e Pokémon fez algo assim. Essa DLC nova, ela adiciona coisas até interessantes, como, por exemplo, áreas novas pra explorar, aquelas áreas abertas, que tem no Pokémon agora, Sword and Shield, que você pode explorar áreas novas, treinadores novos, lutas novas, Pokémon lendário novo, terão alguns Pokémons novos aí. Legal! Uma coisa que me chamou a atenção, entretanto, desse anúncio, é que 200 Pokémon antigos, voltarão, ou seja, de 400 Pokémon, mais ou menos, que faltava, né, ficou fora desse jogo, 200 vão retornar nessas DLCs. O que eu achei estranho, porque, não tinha problema de, animação, ou que não ia ficar muito bem, e ofuscar os Pokémon mais novos, não tinha esse problema? Por que que eles resolveram lançar agora, né? Você pode argumentar comigo, pô, ele ouviu os fãs, os fãs estavam muito bolados, eles estão ouvindo os fãs agora. Muito obrigado, Pokémon Company. Mas, pera lá, eu vou, eu vou explicar mais uma coisa pra vocês, que talvez alguns não saibam. O Nintendo Switch é um console, que hoje é muito facilmente desbloqueável, ou seja, dá pra você acessar tudo dentro dele, inclusive jogos, tanto que teve mod pra Pokémon, que melhorava até a textura, traduzia o jogo, e etc. E uma das coisas que mods fazem, é, fusticar arquivos de dentro do jogo. Então, cara, tem muito jogo aí, que tem arquivos que foi cortado, o próprio Dark Souls, que eu mostro aqui no canal, teve chefes aí, que estão dentro dos arquivos do jogo, mas nunca foram usados pra nada, eles simplesmente decidem remover, seja às vezes por algum motivo, de que não ia ficar bem no jogo, ou algo do tipo. E acontece que Pokémon Sword and Shield, também, tinha coisa escondida dentro do jogo, dos arquivos do jogo, como, o Bubassauro e o Squirtle. Pois é, são uns dos Pokémons, mais famosos de todos, o Charmander, Bubassauro e Squirtle, que são os três iniciais da primeira geração, e, no Pokémon Sword, Shield só tinha, o Charmander, por causa da popularidade do Charizard, provavelmente. O Squirtle e o Bubassauro, não tem como você ter, nem que você tenha no outro jogo, você não tem como transferir, porque eles não, estão disponíveis ali. Porém, um aí, usuário, ele conseguiu acessar os arquivos do jogo, e descobriu, que o Squirtle e o Bubassauro, estão lá dentro, com animações, tudo bonitinho, ele conseguiu até, transpor isso pra dentro do jogo, e tornar jogável. O que já fica estranho, por que eles iam colocar, um Pokémon já pronto ali dentro? É, no mínimo, curioso, né? Muita gente achou, que iam lançar, aí, em eventos, em raids, vão dar esses Pokémons, como prêmio, alguma coisa, algum evento, por isso que tá lá. Mas agora que vai sair essa DLC, tudo se encaixou, cara. Tudo se encaixou mesmo, porque, muito possivelmente, né? Esses Pokémon já estavam sendo trabalhados, para virem como conteúdo, pra DLC. Ou seja, nada disso, de cortar Pokédex, simplesmente por causa, de número de Pokémon, ou animação. E sim, pra fazer conteúdo, pra DLC. E olha, olha que curioso, dentro desse arquivo do jogo, ele não achou só o Squirtle e o Bubassauro, tinha também, Mil, Mewtwo, Celebi, Jiraki, Cobalho, Terrakion, Virizion, tinha o Hashron, o Zekron, tinha, cara, muitos Pokémons lendários, ali dentro. Zeraora, Meltan, muitos Pokémons lendários. E olha que interessante, eles anunciaram, no evento da Pokémon, da Pokémon Direct, todos os lendários de volta. Hum, interessante, né? Pois é, então, qual que é a minha visão disso? Simplesmente, esse corte de Pokémon, foi uma desculpa, esfarrapada, para ter conteúdo para DLC. Porque, eu acredito que se eles lançassem, só a DLC, com áreas novas, ali, treinadores novos, eles teriam que ter alguma coisa, para fazer volume. Quais seriam as duas opções, para fazer volume na DLC? colocar 200 Pokémons novos ali dentro? Mano, é muito trabalho, você tem que pensar em Pokémon, pensar em golpe, pensar em habilidade, design. O que é mais fácil fazer? Você cortar um pedaço dos seus Pokémon antigos, e reaproveitar uma DLC, ou criar uma DLC, com Pokémons totalmente novos? Muito mais fácil você recriar, né? Então, esses Pokémon estão de volta aí, na DLC. Mas calma, não é, assim também, tão horrível assim. A gente sabe que isso foi uma puta de uma malandragem, da Game Freak, para poder, né, pegar mais um pouquinho de grana, dos fãs. Porém, como eles saberiam, que provavelmente eles teriam muito rage, esses Pokémon, estão disponíveis, para quem, não comprou a DLC também. Se você comprou a DLC, você vai poder capturar, esses Pokémon. Se você não comprou a DLC, você pode, pedir para algum amigo capturar, que tenha a DLC, transferir para você, ou você transferir, os Pokémons novos, velhos, né, que vão ser novos agora aqui, de um jogo antigo. Eles vão estar de volta, disponíveis no arquivo do jogo. Porém, né, se você quiser, você mesmo lá, capturar Pokémon antigo, coisa que, era para estar disponível no jogo, é, padrão, né, sem a DLC, porque, estava dentro dos arquivos do jogo, muitos Pokémon, você não pode, você tem que comprar a DLC. Então, a gente consegue ver que, foi uma mentira da Pokémon Company, foi uma mentira aí, para poder, conseguir pegar um pouco mais de dinheiro, e fazer volume, para uma DLC deles, beleza? Então, deixa aqui nos comentários, o que vocês acham disso aí, errado, certo, o que vocês acham? Eu acho que foi, zoeira, eu acho que eles não deveriam mentir, dessa forma, né, poderiam falar, futuramente, vamos, colocar esses Pokémon aí, mas, vai ser só disponível, por transferência, você vai ter que transferir, o seu Pokémon, o que não é, não é injusto, porque tem Pokémon, que não tem todos os Pokémons, capturáveis, tem Pokémon, que é só disponível, se você transferir, de um outro jogo, tudo bem, mas não, foi preferível, tentar inventar, essa desculpa esfarrapada aí, e trollar os fãs, então, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, é nóis, grande abraço, beijo no popô, e fui.